Pedro Caribé, prosseguindo então o nosso programa, iniciando o segundo bloco, nós gostaríamos de saber qual é exatamente a sua ligação com o candomblé, quando ela se inicia, que importância se tem na sua vida? Muito bem, o candomblé ele faz parte muitas vezes de maneiras silenciosas nas nossas formações familiares, né? Eu tenho um monte de coisa de macumba que a gente aprende com as nossas vozes, que está permeado, que a gente não sabe muito muito que aquilo é macumba, né? Então, caruru é algo das minhas duas avós muito forte, né? Fui descobrindo questões por parte da família de meu pai, de relações com o candomblé, que foram sendo desarticuladas por um momento da história de vida, né? Se a gente pensar que nos anos 30 e 40, até os anos 60, o candomblé tinha uma força maior nas comunidades negras de Salvador, né? Na organização dos bairros, nas organizações das famílias, na distribuição dos alimentos, né? E as igrejas católicas e neopentecostais foram, e a organização da cidade, a destruição das matas, a destruição dos espaços de sociabilidade dessa comunidade cidade africanizada, né? Eles foram sendo desarticulados na cidade. Então, eu nasci na década de 80, em Salvador, um momento de desarticulação dessas relações com o candomblé, né? Mas, ao mesmo tempo, elas foram permanecendo ali nas famílias. E, aos poucos, isso foi aparecer em minha vida muito por pessoas que eu fui encontrando no ambiente da universidade, da militância, do movimento negro, né? E foram me mostrando esse caminho, me aproximando dessas relações. Nomes como Suede Quintet, Leandra, foram trazendo essas vivências para o meu cotidiano. Até que eu fui levado para Dona Marlene, né? Ela era lixado, vintei de prata, já tem mais de dez anos, já tinha conhecido outros terreiros, e lá eu fiz o meu, minha casa, né? Você é um buraco? Não, não, eu sou um rabiã, mas, mas não, eu tenho maior felicidade de ser um rabiã, você é uma coisa maravilhosa, eu sou um rabiã, e Dona Marlene é do tempo do rumo, assim. Explica para a gente, para nós, leigos. Tá, um rabiã, ele, ele tá, ele tem uma função dentro do terreiro, né? Ele é um cargo, não é necessariamente um estágio, né? Não é como uma grade curricular, ele tem funções, ele tem responsabilidades dentro do terreiro, né? Importantes, e aos poucos ele vai aprendendo o segredo, né? Aprendendo esses processos de iniciação, né? Alguns são mais rápidos, alguns são iniciados muito rápidos, outros passam muitos anos para serem iniciados, como é o meu caso, e isso é bem gostoso, porque até chegar na feitura, né? Que eu espero já estar bem próxima, você já vai vivendo com sua comunidade de axé e sua relação com os outros orixás, para você se aprofundar nesse mergulho que é virar um iaô, né? Virar um... com outras funções, com outras responsabilidades com a casa, com seus irmãos, com seus mais velhos, né? Com sua própria família, né? Porque a gente tá indo para o terreiro, a gente tá cuidando não só da gente, a gente tá cuidando de toda uma rede familiar nossa, de pessoas de ancestralidade e herança que fazem parte de nossa vida, né? Então, essa é uma relação que foi sendo aprofundada na vida e hoje eu não vejo nada na minha vida, assim que a macumba, o feitiço não esteja presente, né? E que não esteja presente também a minha comunidade de axé, né? A comunidade de terreiro do Vintém de Prata é muito importante para a minha assistência, né? Para mim... Essa desarticulação dentro da cidade de Salvador, não só das famílias com os terreiros, também foi uma desarticulação muitas vezes com a própria comunidade negra, né? Porque eu sou uma pessoa formada na classe média de Salvador, estudei em colégios particulares da elite da cidade de Salvador, né? E eu era o único preto da festa branca, né? E por muito tempo eu fui em Salvador, imagina! Não o único, mas um dos poucos, né? Uma exceção de qualquer maneira, não era a régua. Uma exceção, né? Se a gente pensar, quando eu entrei na faculdade de jornalismo da Ufoba, os dados, a gente fez mobilização para a implementação das cotas na universidade, davam conta que a faculdade de comunicação tinha mais de 80% de não-negros, né? Na cidade de Salvador. Perdão, Pedro, já foi melhor para você, porque quando eu fiz comunicação na UFRJ, eu era o único aluno negro homem da faculdade, então já melhorou, já tinha melhorado um pouco. E os poucos que tinham, eu fui construindo minhas relações, a maioria com pessoas negras, né? E viver com pessoas negras é viver com pessoas. Algumas vão continuar sendo seus amigos, outras não, vão ter conflitos, outras não. Mas você se permite essa universalidade, né? Dores também faz parte, como qualquer relação. Agora, é diferente, né? É diferente porque não tem uma linha ontológica que não divide entre sujeitos negros e não-negros, né? E essa linha que é epidérmica, não só pela cor da pele, mas pelos traços dos corpos, mas da forma como a gente enxerga o mundo, da forma como nossas ancestralidades e nossas dores são tocadas em determinadas situações ou não, das nossas aspirações de liberdade. Então, o terreiro é um espaço que culmina com essa caminhada minha com pessoas negras ao redor e com pessoas brancas também, né? Eu faço parte de uma família que tem pessoas brancas, tem pessoas negras que se influenciaram artisticamente, politicamente, na minha vida também, né? Pedro, como nasceu a ideia do cinema de terreiro? Pois bem, eu estava na tese, né? Na pesquisa de doutorado e a ideia era fazer um resgate sobre a produção do que eu chamo de vidro negro no Brasil. Inclusive, conheci Filó, entrevistei Filó nesse período, né? Entrevistei João Zito várias vezes. Enfim, tinha todo um cenário, né? Tem Raiz Adalto também no Rio. E, na Bahia, achei que iria fazer um registro de Luiz Orlando porque eu tinha conhecido ele com as fitas cassetes, né? Quem é o Luiz Orlando? Pois bem, eu conheci Luiz Orlando cheio de fitas, cuidando, distribuindo fitas de vidro. E aí eu queria falar um pouco sobre ele na tese, né? E aí eu comecei a fazer entrevistas e a conhecer pessoas que eram muito próximas dele. Eu me aproximava de pessoas muito próximas deles. E quando eu me vi, eu estava mergulhado na história dele. Que foi um militante negro, né? Ele nasceu em 1945 em Salvador, filho de Risoleta e neto de Teotônio, que morreu nove meses antes dele nascer, Teotônio. O avô dele foi um cara que veio de Salvara. Foi um sindicalista escritor na década de 30. que, com a ditadura do Estado Novo, as perseguições, a cooptação, os sindicalistas, ele entrou em, provavelmente, uma depressão e faleceu em 1944. Então, Luiz Orlando, ele traz essa ancestralidade, essa herança, que a sua mãe, a dona Risoleta, a empregada doméstica e merendeira, vai manter, né? Ele no mundo, né? E com a perspectiva de construir sua própria liberdade, seu próprio caminho de vida. E Luiz Orlando, ele teve poliomielite infantil, né? Ele era retraído. No dia do aniversário dele, ele tinha um trauma, porque na escola tinha um... Era o dia do soldado, 25 de agosto, e ele tinha que recitar, era constrangido, ele não gostava de falar muito. E trouxe esse... Talvez por essa experiência de vida, esse... Não querer falar em público para muitas pessoas. Ele era de falar para poucas, de conversar, né? E ele largou a escola cedo, mas nunca largou os livros e não largou os filmes. Começou a andar com universitários, a se meter na cultura política de esquerda e das livrarias, dos ambientes literatos em Salvador, e foi trabalhar nas jornadas de cinema, que aconteciam no Ikeba, Instituto Cultural Brasil-Alemanha, no fim da década de 70. É um festival importantíssimo de resistência durante a ditadura militar, né? Com vários filmes censurados, mas, ao mesmo tempo, acessa uma cinematografia do mundo, inclusive de países africanos, em guerras de libertação, como Angola, Moçambique, como imagens da África do Sul. Então, ele vai ter acesso a esse lugar, né? que tinha uma distribuição de filmes em 16 e 35 milímetros forte, com acesso a outras distribuidoras francesas, americanas, e vai levar isso para um trabalho seu na Fundação Cultural, que era para projetar filmes na periferia. E, ao invés disso, ele vai ensinar os jovens a projetar. E aí, meu velho, pá, é uma explosão. Mais de 60 cineclubes são registrados na década de 80, em Salvador, exibindo filmes de uma cinematografia nacional, embora feita por brancos, mas com atores, né? Zezé Mota, Antônio Pitanga, Grande Otelo, né? Rio Zona Norte, Tenda dos Milagres, levando esses filmes para esses lugares, filmes que vinham do Caribe e da África também, para capoeiristas, para pessoas de bloco afro. E ele vai fazer isso porque ele também tinha um acesso forte ao movimento negro unificado, né? Ele está na geração fundadora do MNU da Bahia. Então, Pedro, fale para a gente sobre esse lançamento da websérie. Pois bem, nós vamos lançar a websérie de cinema de terreiro, uma websérie de 11 episódios, um de introdução e dez com trajetórias de 70 anos de cinema negro na Bahia, desde Antônio Pitanga e Roque Araújo, que iniciaram no início dos anos 60, final dos anos 50, até Viviane Ferreira e Aliciana Nascimento, que iniciaram nos anos 2000. E durante todo esse período, você vai permear a história de vida de Luiz Orlando. muitas dessas pessoas cruzaram com o Luiz Orlando, com esse cinecubista, com esse militante negro, e também, ou então, conviveram, né? Fomos do mesmo tempo histórico, por exemplo, a mãe de Pitanga era amiga da mãe dele, né? Estudaram juntas no alfanato. E os outros profissionais, né? Editores, diretores, atores, atrizes, em boa medida, foram fazendo parte de um cenário que ele estava sempre presente. Então, nessa websérie, nós vamos ouvir cerca de mais de 30 pessoas que vão falar sobre suas trajetórias e suas experiências no cinema, permeadas pelas histórias de Luiz Orlando também. Então, vai ser uma coisa muito bacana ter cinecubista, ter pesquisador, ter gente de várias áreas do cinema, e vai ser uma coisa bem bacana para ter uma dimensão de como as pessoas negras construíram um cinema, né? Trazendo esse legado dos terreiros também nos seus corpos e no seu direito, né? A ter sua autoria, o seu poder econômico, a sua voz na política, no cinema. Pedro, muito obrigado por essas informações tão valiosas, tanta coisa que a gente não sabe, mas eu espero que a gente possa se encontrar mais uma vez para você poder desfilar todo o seu conhecimento e todo o resultado dessas pesquisas que você tem realizado com tanta determinação e lucidez. Muito obrigado, Pedro. Pô, agradeço a vocês, agradeço todo o cult, né? Que é um parceiro na série websérie, né? Vamos distribuir nos canais e isso, estou muito agradecido, muito feliz com isso. e aí A CIDADE NO BRASIL